Olá, estudantes do sexto ano, tudo bem? Sou a professora Marita e a gente está aqui para uma aula de matemática. Qual é o nosso objetivo? Nosso objetivo é resolver exercícios utilizando estratégia de cálculo mental para resolver as operações de divisão. Cálculo mental nas divisões? Isso mesmo! A gente consegue resolver uma divisão sem precisar montar o algoritmo. Mas o que é montar o algoritmo? É aquela conta armada. Então vamos retomar aqui um pouquinho. Isso aqui é um algoritmo da divisão, isso aqui é um algoritmo da multiplicação, certo? Então esta conta é como se tivesse uma conta armada, como se eu estivesse fazendo 2 mil dividido por 45 e é onde eu vou olhando as classes e as ordens aqui e efetuando essa divisão. Na multiplicação é a mesma coisa, eu vou pegando aqui o fator multiplicador e vou multiplicando em cada ordem para eu poder chegar no resultado. Então isso é um algoritmo montado, certo? É a nossa conta armada. Observe-se daqui, o que a gente tem? Eu vou começar e prestem bastante atenção porque a gente vai precisar disso para essa aula. Eu vou pegar aqui, por que esse 1 não dá para dividir por 16? Professora, mas esse 1 vale 1 mil. Claro que dá para dividir por 16, sim, mas se eu colocar uma unidade de milhar aqui, não é? A centena, uma unidade de milhar, o que vai acontecer? Mil vezes 16 dá 16 mil, daí vai passar. Por isso que a gente começa aqui a operação na centena. Então 16 dividido por 16 dá 1. Uma vez o 16, 16. 16 menos 16, 0. Baixa o 3. Lembrando que quando eu falo em uma centena, eu estou falando em 100. 100 vezes o 16 dá 1.600, certo? Então se eu tivesse aqui os dois zeros, realmente ia baixar o 32 aqui. Mas vamos fazer para a gente entender aqui por que que dá zero aqui na minha dezena. Se eu baixo esse 3 aqui, 3 não dá para dividir por 16, porque a gente não está na casa das dezenas. Casa das dezenas com dezena. Se eu pôr uma dezena aqui, 10 vezes 16 vai dar 160. E o 160 é maior do que o 30, não é? Então como 3 não dá para dividir por 16, a gente coloca o zero na dezena e baixa o 32. 32 dividido por 16 vai dar 2. 2 vezes 16, 32. Deu 32 menos 32, resto 0. Divisão exata. Tudo bem? E a gente vai precisar deste raciocínio para a gente conseguir fazer o cálculo mental sem montar o algoritmo. Muito bem. Antes da a gente começar a instigar vocês sobre isso, tentem resolver esses dois exercícios, a letra A e a letra B, 1.580 vezes 15 e 362.088 dividido por 36, que a gente já volta com umas dicas bem legais. E aí 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 Se inscreva. E aí, resolveram? Professor, eu fiz a conta armada. Não tem problema, mas a gente vai trazer aqui uma ideia de cálculo mental, tá bom? Na letra A, quando eu faço 1580 vezes 15, na verdade eu estou fazendo o quê? Vezes 5 primeiro, depois eu faço vezes 10, porque se 1 está na dezena vale 10, e junto todo mundo, não é? Quando eu tenho um algoritmo dessa forma, é esse raciocínio que eu estou fazendo. Ah, professor, então para a estratégia de cálculo mental eu também posso usar essa separadinha, sem precisar estar montado no algoritmo? Isso mesmo. Mas vamos ver quanto é que fica. 1580 vezes 5, 5 vezes 0, 0, 5 vezes 8, 40, mais 40 dezenas. 40 dezenas é 0 dezenas e 4 centenas, por isso que vai 1. 5 vezes 5, 25, com o 4 que já estava lá, 29, mais 29 centenas, então é 9 centenas e 2 unidades milhar. 5 vezes 1, 5, com o 2 que já estava lá, 7. Então quando eu faço a parte da unidade aqui, dos 5 vezes, dá 7.900. E como é que fica quando eu faço a dezena? Ah, professora, vezes 10 fica fácil. Por que que vezes 10 fica fácil? Porque eu posso repetir o número e colocar um zero no final, isso mesmo. Então se eu juntar 7.900 com 15.800, eu vou ter 23.700, tudo bem? E a divisão? Olha o algoritmo passo a passo aqui. Vou começar pelo 36, porque se eu colocar uma centena de milhar, 100 mil, vai ficar o quê? Vai ficar 3.600.000, passa muito, né? Então a gente vai começar pelo 36, e o 36 está em qual caso? Na dezena de milhar. 36 dividido por 36 dá 1. Uma vez o 36, 36. 36 menos 36, 0. Baixei esse 2. 2 vezes 36 dá para fazer? Dividido, 2 dividido por 36 dá? Não dá, é o mesmo caso daquele outro algoritmo que a professora passou. Então vai ter o quê? Zero unidade milhar. Ai, professora, mas vai ter zero mesmo? Vamos fazer 1.000 vezes o 36, vai dar o quê? 36.000. E 36.000 passa do 2.088, não passa? Então por isso eu vou ter que abaixar mais um zero aqui. E aí eu vou para a centena. Olha lá. Mas professora, ainda não deu, porque 20 não dá para dividir por 36. Realmente, se eu pegar 100 vezes o 36, vai dar 3.600, passa desse 2.800, então não dá para ser. Então eu vou ter que baixar mais um número, que é o 200, aí fica o 208 dividido por 36, que vai dar 5. 5 vezes 36 dá 180, fazendo a subtração, sobrou 28. 288, baixa o 8 aqui, 288 dividido por 36 vai dar 8, 288 menos 288, zero. Mas e o cálculo mental, professora? Como é que a gente vai fazer isso aqui no cálculo mental? Observa só, não está dividindo por 36? Realmente. Então eu vou pensar na tabuada do 36. Mas olha lá, o que tem esse 10.000? O que tem esse 50.000 aqui? Por que tem isso? Bom, se eu pensar uma vez o 36, vai dar 36. Então já começa aqui esse número, não é? Esse meu número não é 362.000? Não tem um 36 aqui? Mas seria o 36 com 1, 2, 3, 4 zeros. Então 10.000 vezes 36 dá 360.000. Então eu consigo subtrair aqui. Então eu consigo decompor esse número com 360. Mas aí me sobra quem? Me sobra 1.800. Por que eu separei o 1.800? Porque se eu for fazendo a conta, 5 vezes o 36 vai dar 180. E o 180 daí fica bem parecido aqui, não é? Mas tem o 1.800. 1.800 é só eu pôr um zero aqui no 50. Então 1.800 também posso tirar ali do 362.000, certo? E me sobrou quem? 288. Então eu decomponho o número para efetuar a divisão. Então 360.000 dividido por 36 vai dar 10.000. 1.800 dividido por 36 vai dar 50. 288 dividido por 36 vai dar 8. Então 10.000 mais 50 mais 8 dá o 10.058 que a gente achou lá no algoritmo. Não é isso? Muito bem. Então a prof vai dar um tempo para vocês copiarem esse slide e a gente já retorna. E aí Tchau, tchau. Tchau. Nossa, professora, que gostoso isso, né? Eu sinto o meu cérebro funcionar. Muito bem. Vamos então desafiar vocês. Olha só, tinha um quadro e alguns papéis caíram nesse quadro. O que a prof quer? Que vocês descubram quais são os números que vão em qual lugar. Esse 11 vai em qual lugar? Esse 6, o 1300, aonde que a gente vai encaixar? Observa aqui, a primeira é 34 vezes alguém, tem que dar 374. A segunda é alguém dividido por 22, tem que dar 56. 900 dividido por alguém, tem que dar 15. 6 vezes alguém, vezes o 5, tem que dar 1560. E 6 vezes 15 menos alguém, tem que dar 68. Qual desses números aqui eu vou encaixar em cada partezinha aqui para que a operação fique certa, fique verdadeira, a igualdade seja verdadeira. Um tempo para vocês e a gente já volta. E aí Se inscreva no canal. 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 E aí? 11, certo? Vai dar o 11. Mas, gente, e sem o algoritmo? Porque nossa aula não é de cálculo mental? Exatamente. Então, o que eu vou pensar? que o 374, eu posso dividir, que fica fácil para o 374, que fica fácil para a tabuada do 34, continuando. E aí? Do mesmo jeito, 2 vezes 56, 112. 2 vezes 56, 112, mas esse 2 vale 20, então vai ficar 1.112. Somado dá 1.232, certo? E aqui, 900 dividido por quem vai dar 15? Bom, 900 dividido por quem vai dar 15? Pela relação fundamental eu tenho que o dividendo, 900, é igual ao quociente 15, vezes o divisor, certo? Muito bem, mas para eu chegar nessa conclusão aqui, eu tenho que pensar, o 15 multiplicado por quem vai dar o 900? Então fica fácil eu fazer o que? 900 dividido por 15, e 900 dividido por 15 vai dar 60. Professora, dá o 60. Podem fazer, né? Fizeram aí, verificaram? Muito bem. E o próximo? Ah não, e o cálculo mental, professora, é verdade. Eu posso pensar uma estratégia de cálculo mental diferente. Eu vou pensar na tabuada do 15? Vou. Mas eu já não estou no 900? Estou. Então eu posso pensar no 150, não posso? Então se eu pegar aqui, 150 com mais 150, vai dar 300, certo? Então se eu juntar dois grupinhos de 150, vai dar 300. 300 mais 300 vai dar 600. 600 mais 300 vai dar 900. Então eu tenho três grupinhos de 300, ou seja, eu tenho seis partes de 150. Então eu posso pensar que cabe 60 vezes, porque a gente está fazendo na casa dos 900, certo? Então vai dar o número 60. Muito bem. Continuando aqui. A gente pode pensar o quê? Seis vezes alguém, que eu já descobri aqui 52, vezes o 5 vai dar 1560. Se eu juntar o seis vezes cinco vai dar 30. 30 vezes quem dá 1560? Bom, pela divisão eu tenho o quê? Que o 30 é o divisor, 1560 é o dividendo. E aí eu faço o meu cálculo e chego na conclusão do 52. Tudo bem? Mas e o cálculo mental? Vamos lá, vamos pensar no 30. 1.500 eu consigo dividir por 30, que dá exato. E daí me sobra 60, que também consigo dividir por 30. 1.500 dividido por 30 dá 50. E 60 dividido por 30 vai dar 2. 50 mais 2, 32. Certo? Muito bem. E esse aqui, seis vezes 15 menos quem? Muito bem. Seis vezes 15 vai dar 10. Opa, seis vezes 15 vai dar 10? Não. Seis vezes 15 menos alguém tem que dar 68. Eu sei que, para eu fazer o seis vezes 15, eu posso falar que o 15, ele é o 10 mais 5. Então, seis vezes 10, 60. Seis vezes 5 vai dar 30. 30 com mais 60, 90. Então, 90 menos quem vai dar o 68? É um exercício que a gente tem que descobrir o subtraindo. Então, eu vou fazer o quê? O 900 menos o 68, para eu descobrir ali o subtraindo, que vai dar 22. E aí a gente completa o nosso 4. Tudo bem? Mais um desafio. No cálculo abaixo, os cartões azuis têm o mesmo valor. Quanto que vale cada um? Hum, desafio aí para vocês e a gente já volta. Hum, desafio aí para vocês e a gente já volta. Hum, desafio aí para vocês e a gente já volta. Hum, desafio aí para vocês e a gente já volta. Hum, desafio aí para vocês e a gente já volta. E aí, pessoal? E aí, pessoal? Olha lá o que está acontecendo. Eu tenho como adivinhar essas parcelas assim por tentativa? Posso, posso fazer por tentativa. Posso ir pôr no 1, 1, 1. Ou 10, 10, 10. Mas o que vai acontecer? Vai me dar uma trabalheira, não vai? Então, eu tenho que pensar que esses três cartões têm o mesmo valor. Então, é três vezes o mesmo valor, certo? Então, eu já tenho 320. O que eu posso fazer? Eu vou tirar o 320 do 635 e vou encontrar o 315. Como são três cartões que juntos dá o 315, é só fazer o quê? Dividir por 3. Então, 315 dividido por 3, eu posso decompor no 300 mais o 15, que vai dar 300 dividido por 3, 100. 15 dividido por 3, 5, vai dar o 105. Mais uma estratégia de cálculo mental, uma divisão resolvida por cálculo mental, sem precisar montar o algoritmo, certo? Então, vai dar 105 em cada cartão ali. Com isso, a gente vai finalizando essa aula, dizendo que o quê? Que a gente aprendeu como resolver divisões com estratégias de cálculo mental, ou seja, sem precisar montar o algoritmo. Espero que estejam bem. Um beijo bem grande e um até breve. Um beijo bem grande e um até breve.